Pai, 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 me leva sempre aqui no meu coração Quem trabalha todo dia, meu Pai, quem se enfeita a família Meu Pai, que protege da dor, papai, que ensina nos caminhos do Senhor Nos caminhos do Senhor, nos caminhos do Senhor Pai, 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 é teu amigo, é teu amigão Pai, 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 me leva sempre aqui no meu coração Pai, 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 é teu exemplo, é teu amigão Pai, 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 me leva sempre aqui no meu coração Se é o hoje, se dizer, tenho orgulho de você Ao seu lado, quer que está, e não seja se guardar Amém!